Chota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Rebola a menina, essa mina é minha, mas que é de picaria Então essa minha, bota elas pra quicar Embrasada de maconha, onde ela quer me dar? Entrou tudo pra maconha, onde ela quer me dar? Entrou tudo pra voltar, então tu vem pra cá